Olá pessoal, estamos iniciando agora mais um vídeo ao nosso canal e vamos conhecer hoje aqui a cidade de Pesqueira Pesqueira, Pernambuco, é isso aí, Pesqueira, Pernambuco Fica aí no vídeo até o final, vocês vão ver o centro daqui como é, daqui da cidade de Pesqueira É um local muito bonito, essa cidade aqui bem organizada, cidade estruturada E vou colocar, deixo na descrição aí se você tiver mais curiosidade da história da cidade Quantos mil habitantes tem a cidade, essas coisas, tá certo? Eu creio, eu não sei bem não, mas eu creio que aqui deve ter aproximadamente 70 a 80 mil habitantes Mas não tenho muita certeza não, mas deixo na descrição aí se você tiver curiosidade e quiser saber, tá certo? Hoje tá um dia muito quente Mas vamos lá, fica aí até o final, vou filmar lá no centro, dar um retorno lá Pra vocês terem uma ideia como é a cidade E não esqueça de deixar o like aí, pra fortalecer o canal E pra me incentivar a sempre estar postando mais conteúdo relacionado a esses assuntos pra vocês Compartilha Com os seus contatos Deixa o like também Se não gostar também, deixa o dislike também E vamos lá Aqui está o trânsito Vou dar uma pausazinha aqui que tem um sinal Eu acho que é virando a esquerda aqui pra ir pra o centro Vamos ver se é por aqui mesmo Porque faz muito tempo que eu vim aqui, gente Eu passei só de passe Rapidinho Não vim pro centro da cidade, não Mas eu acho que é por aqui Tem uma igreja bem bonita ali na frente Vou ver se eu desço e vou fazer a filmagem dela pra mostrar pra vocês Vou filmar essa igreja aqui pra vocês Ficar aí Vou parar aqui do lado Linda mesmo Essa é a igreja, gente Centro de Formação Pastoral Santa Clara Olha que igreja bonita, gente Olha que igreja bonita, gente Igreja enorme Tem um relógio lá em cima, tá vendo? E essa é a cidade de Pesqueira Cidade muito linda Deixa eu ir aqui na frente Mostrar um pouco pra vocês E fica aí até o final Que eu vou filmar a cidade ainda Vou passar lá no centro Fazer a filmagem pra vocês aí também Tá vendo, gente? Que linda Que linda mas é isso aí gente, fica aí até o final vamos fazer a filmagem agora do centro da cidade sejam bem-vindos cidade aqui, cidade linda cidade de pesqueira eu queria saber o que é esse prédio aí grandão acho que vai para o centro, acho que vamos descer aqui eu acho que é isso mesmo e agora? e agora? e agora? e agora? vou virar aqui, não sei se realmente vai para o centro por aqui gente mas vamos ver, vamos por aqui vamos para o pessoal passar proibida virar a esquerda então vamos direto bastante movimentada aqui a cidade bom gente, esse é o centro da cidade de pesqueira essa é a igreja aqui do meu lado esquerdo vamos lá! vamos lá! vamosanche Se estiver gostando do vídeo, deixa o like aí, gente. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. É pesqueira, pesqueira Pernambuco. Bom, gente, esse aqui é o centro da cidade de pesqueira. Eu vou fazer o retorno, gente, para mostrar o outro lado. Vou ver se tem um retorno aqui na frente. Será que dá para fazer um retorno aqui? Não pode virar a esquerda. Aqui pode. Fazer o retorno aqui. E... 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 Do lado direito aí tem a caixa econômica, federal. Aí... A cidade aí, a igreja de frente. Logo aí à frente. Aí a igreja, gente. A igreja é enorme. Mas é isso aí, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Até a outra próxima. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá ok? É isso aí, gente. Fui. Até a outra próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, thank you.